Os animais que mais matam os seres humanos. Eu vi essa lista e caí de queixo. Caí de queixo, não acreditei nessa lista. Você vai se surpreender, tenho certeza. Aí você vai falar... Mas talvez o número 1, o Richard já tenha falado tantas vezes, quem segue o Richard já sabe, que não sei o que... Mas o recheio dessa lista, os números são surpreendentes. Se preparem, vamos para essa lista dos animais que mais matam os seres humanos todo ano. Tem uma lista incrível, cara, que você vai ficar de boca aberta. Já deixa seu like, verifica se você está inscrito no canal. Esse é um vídeo de oferecimento do nosso boot do Richard, de defensa e pró da Axia, para te defender do animal que mais mata os seres humanos do mundo. Chegaremos lá. E também para os nossos nexos, as nossas caneleiras, que nos protege, um cara inteligente é o cara que se previne, né? Acidentes com serpentes é prevenção, basicamente. Tá pronto? Eu vou começar com o mais básico, surpreendente. E olha só que justamente o nosso Steve Irving foi um desses casos estatísticos. É a arraia. É a arraia. Um acidente por ano, em média. Steve Irving teve que cair nessa estatística. Triste, né? É difícil ter acidentes fatais, né? A maioria dos acidentes, como existem esses que a gente está mostrando, várias vezes já mostramos lá nos rios amazônicos, você acaba furando o pé, às vezes furando a mão. A maioria é o pé, né? Mas não são fatais. Acidentes com arraias marinhas também é muito difícil, né? Acontecer. Então, a média de apenas um acidente por ano. Agora, vamos subir. Registrando, em média, três mortes por ano é o tigre. Esse eu ainda não tive chance de encontrar. Eu sei que nos países onde tem tigre, os caras, eles realmente atacam os seres humanos. Tem muito acidente envolvendo seres humanos e aldeões, né? E os caras usam uma máscara virada para trás aqui na... Na parte de trás da cabeça, uma máscara de uma pessoa. Para quê? Porque os felinos, eles gostam de pegar na emboscada. Então, eles gostam de pegar por de trás, quando você não está preparado para eles. São oportunistas. E essa aí é uma defesa que os caras usam lá na região onde os tigres existem. Ali na Índia, por exemplo. Com uma média de cinco mortes por ano, é o tubarão. O tubarão, os tubarões. Quantas espécies diferentes de tubarão. Se a gente entrasse no mar, toda vez tivesse um tubarão para nos caçar, a gente não entraria mais no mar e as mortes seriam muito mais elevadas. Apenas cinco mortes, em média, de seres humanos por ano. É muito baixo. É muito baixo. Porque chegaremos em mais. Calma lá. Rufem os tambores! Com uma média estimada de dez mortes de seres humanos por ano, ficam, dessa vez, os lobos. Lobos na Europa, lobos na América do Norte. Dez mortes, em média, de seres humanos por ano. Vamos em frente? Você não vai acreditar nesse. Esse você não vai acreditar. Com 20 mortes de seres humanos, em média, por ano, ficam os nossos amados cavalos. É lógico, o ser humano tem muito mais facilidade de ter contato com o cavalo do que com o lobo. A gente monta os cavalos. É derrubado pelos cavalos. Eu mesmo já tive um problema aqui. Tive que fazer uma operação no ombro, porque sai voando para o chão. O cavalo é alto, né? Sai voando para o chão e me machuquei seriamente. Podia ter batido a cabeça e morrido. Ainda bem que não. Muito bem. Mas olha só, 20, em comparação com lobos, que são apenas 10, a metade. Mais surpresa ainda. Se você acha que cavalo 20 é muito, que tal vacas? 22 mortes de seres humanos, em média, por ano, são causadas por vacas. Inocentes, vaquinhas. Pois é, matam muito mais que tubarão. Você bota fé quatro vezes mais por ano. Eu estou surpreso com essa lista. Não sei vocês. Aliás, você já deixou um like? Verifica se você está inscrito no canal. Faça parte da nossa família aqui. Faça parte. Se inscreva. Segura a onda, porque eu quero falar sobre Stockt, o nosso apoiador desse vídeo. Como vocês sabem, a Stockt é uma plataforma de trading. Fácil, simples acesso. Com apenas um dispositivo móvel e acesso à internet, você consegue negociar uma grande variedade de ativos que vão desde pares de moedas até ações globais. E aí? Vamos entrar nesse mundo dos investimentos? Eu vou te ensinar como. Então, se prepara. Eu vou mergulhar aqui na plataforma da Stockt. Vou te ensinar. Vou fazer uma operação bem simples para você ver como funciona. Aqui em cima do gráfico, você tem os ativos que você pode escolher para negociar. Eu, pessoalmente, gosto de trabalhar com CryptoDX. É o que, enfim, eu estou mais acostumado e sei trabalhar. E aqui embaixo, você tem o valor que você vai selecionar, o quanto você deseja investir na negociação. Eu vou fazer um investimento dessa vez de 300 reais. Se liga, hein? Como eu já faço a operação há um bom tempo, eu estou bem confiante da minha forma de trabalhar e das minhas análises. Mas eu sempre olho os gráficos para entender como é que os gráficos estão se comportando. Você está em alta ou você está em queda. Eita lá! Olhando aqui o gráfico, eu estou vendo que está uma queda longa. E agora, comecei a subir. Agora está muito instável, mas para mim, mostra que ele vai cair de novo. Então, pronto. Vou clicar a partir dessa seta para baixo e já vou entrar vendido. Se liga. Agora é acompanhar. Esperar uma queda. Bora lá! Está instável. Ele desceu do ponto que a gente escolheu. Volto a subir. Mas eu confio. Eu confio. Eu confio. Está instável. Eita, calma, calma, calma. Espera, espera, espera. Mas olha, começou a descer, começou a descer, começou a descer. Bem no finalzinho. It'sa lá! Boa, Keca! 300 reais investidos e tivemos um retorno de 546 reais. Top demais! É isso mesmo. Olha, como sempre, aquele super conselho. É importante você entender que os investimentos podem dar bom ou podem dar ruim. Para que você possa realmente treinar e ficar bom, o pessoal da Stocks vai te dar 10 mil reais numa conta demo. Para que você treine, fique bom e só a partir daí, depois que você já entendeu como funciona, avaliação dos gráficos, tendência de alta, de baixa, é que você vai poder fazer os seus investimentos numa conta real. Ah, essa sim, essa faz sentido. Apesar que, olha só, vacas estão no planeta inteiro, né? Enquanto que leopardo só existem na Ásia e especialmente na África. 29 mortes de seres humanos, em média, causadas por leopardos todos os anos. E aí? Faz sentido? Que rufa, meus tambores! Agora pra essa que eu adorei saber, porque eu, quando comecei minha carreira, falava... Ah, formigas, formigas, formigas são... não é desse jeito que vocês pensam, não. 30 mortes por ano, de seres humanos por ano, em média, causadas por esse simpático e absolutamente necessário inseto, que são as formigas. Se não fossem as formigas, o nosso planeta seria completamente diferente do que a gente conhece hoje. Vamos em frente? 40 mortes por ano, causada por ursos que empatam também com as, vamos chamar, generalizar águas vivas. Coisa doida, né, cara? É, essa eu já imaginava. O animal mais fácil de você se acidentar lá na Amazônia e que ocorre em todo o mundo. Vieram da África, vieram da Europa, são as famosas abelhas, importantíssimos polinizadores, mas que causam acidentes mortais. Especialmente tem muita gente que é alérgica e uma picada apenas já fecha a glote e já era. É, tem que tomar muito cuidado. A gente, quando a gente vai, tem o Adriano, por exemplo, o cara alérgico que trabalha na nossa equipe. Tem que andar com antihistamínico, tudo isso é sério o negócio, cara. Agora você vai se surpreender, papai! Porque saímos de abelhas para animais absolutamente inofensivos. Pássaros! Como em nome de Deus, 75 pessoas são mortas por ano em média por pássaros. Que coisa doida! Será que é acidente de carro, bate no vidro, o cara capota, assusta, não sei o quê. Como é que um pássaro diz pra mim? O simpático porquinho, bonitinho, fofinho e rosadinho. Matou oitenta e duas pessoas por ano em média. Você botou a fé? Oitenta e duas pessoas em média por ano, cara. E os números estão começando a crescer. Cervos! Cervos são responsáveis por 130 mortes por ano em média de seres humanos. Eu não sei como, que tipo de situação... Será que é por acidente em estrada? Eu imagino que sim. Dificilmente um cervo ou bicho que vai ter contato com o ser humano. Não vem pra cima. Um urso vem pra cima do ser humano. Mas um cervo, cara, quer ir embora. A não ser que seja um cervo muito grande. Por exemplo, o dono desse chifre que dá aí em cima. Mostra aí. O maior cervídeo do planeta Terra. Um auze. Aí sim. O bicho é bravo. Pode ver na internet que dá uns corridão nos caras. Chifra, pisoteia, massacra. Massacra. Cofre uns tambores pra um animal realmente muito bravo. E aí tem o africano, o asiático, o europeu, enfim. Os búfalos são responsáveis por 200 mortes de seres humanos por ano. Faz sentido. Búfalos. Em cima dos búfalos, mais que os búfalos, corre pela savana pra salvar sua vida, porque você vai poder ser morto por um leão. Os leões matam em média 250 seres humanos por ano. E a escala vai subindo. Elefantes empataram com gatos. O animal que mais mata na África, mais que leão, é hipopótamo. O leão tá com 250 mortes. Nessa lista que eu peguei, estranho, agora que eu olhei, não estava hipopótamo. Eu vou atrás dessa informação. Tá aqui, ó. Plim. Crocodilos. Crocodilo é... É o bicho f***. Então, mano, os seres humanos moram por ano vítimas de ataques de crocodilo ou de embates com crocodilos. Vamos subir? Quer um bichinho muito menor e que mata mais seres humanos e que é muito mais fácil de você encontrar do que um crocodilo? Com 3.250 mortes por ano, o grupo dos escorpiões. 3.250 mortes por ano de escorpião. Não é brincadeira não, mano. Uma explosão nuclear aqui que vai sobrar escorpião barata aqui. E, finalmente, pra você que é pai de pé, tem uma notícia. Cães matam 30 mil pessoas por ano. Só são superadas pelas famigeradas... Serpentes. 50 mil pessoas morrem todo ano, em média, vítimas de serpentes peçonhentas. Aqui diz serpentes. Não precisa ser peçonhenta. Você pode ser engolido por uma serpente. Isso é mais difícil. Mas, enfim, 50 mil pessoas por ano são eliminadas do planeta Terra pelas serpentes. Mas o mais terrível de todos os animais, até agora, que mais mata, só perdendo pro número 1, que vocês já imaginam qual seja, o animal que mais mata seres humanos, em segundo lugar da lista toda, é o próprio ser humano. Nós somos animais. Somos do reino animalha. Nós matamos 475 mil pessoas por ano. Somente somos superados pelo absolutamente número 1, que são os mosquitos. Os mosquitos matam cerca de 1 milhão de pessoas por ano. Você se surpreendeu? Comenta aí. Comenta se você teve... Eu tô surpreso com vários números que eu vi aqui. Vaca, coisa... Meu Deus! Superando até animais que a gente, em tese, acha muito mais perigosos. Comenta aí, deixa seu like, verifica se você tá inscrito. Um beijo no coração.